Ela quer foder com a tropada B2 Cacá, mano, precisa brigar, vai O CL que tá te tacando Cacá, mano, precisa brigar, vai Mano, Bile, que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando Ela quer foder com a tropada B2 Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai Ô, piranha, tira o olho do meu mar Mano, o coque é só meu, só meu O AL, que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando O Renan, que tá te atracando Na B2, ela vai se atracando O JP, que tá te atracando Na B2, ela vai se atracando Tá ok, eu gostar, zinco, joga, tutão Vé que vem, outra vez, que cê tá puxando Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever, cê, ela joga Tá ok, eu gostar, zinco, joga, tutão Vé que vem, outra vez, que cê tá puxando Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever, cê, ela joga Tô aqui no YouTube, seu monstro Ela quer fuder com a tropa da B2 Cacá, 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 cacá Não precisa brigar, vai O CL, que tá te tacando Cacá, 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 não precisa brigar Vai, meu Mano, o Billy, que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando Ela quer fuder com a tropa da B2 Tá ok, eu gostar, zinco, joga, tutão Vé que vem, outra vez, que cê tá puxando Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever, cê, ela joga Tá ok, eu gostar, zinco, joga, tutão Vé que vem, outra vez, que cê tá puxando Esse aí é coxu do YouTube Só lança, quer esperar, quer ouvir Cê, ela joga 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 Obrigado.